E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como baixar e instalar aqui, fazer rodar aqui, ó, o Nova Legacy, mano, remasterizado e tal. Ainda não tá disponível no Brasil, então você precisa fazer uns tramitesitos, moleque. Como faremos isso? Ô guys, você vai baixar o primeiro link da descrição, que é o do Nova. O aplicativo pesa 23 MB, coisa, meu, irrisória. Você vai baixar e depois você vai instalá-lo, então ele vai direto aqui pros seus downloads, né, como você pode ver aqui o APK, ele pesa 23,75 MB, levíssimo. Você pode já mandar instalar ele aqui, ó, mandou instalar, beleza, instalando aqui ele, vamos aguardar, coisa rápida também, o jogo, meu, bem levíssimo, bem levíssimo, mais leve ainda do que o Asphalt Nitro, porque o Asphalt Nitro ele baixava dados adicionais e esse daqui não baixa. Ele instalou, você clica em concluir, tá galera? Não abre de primeira, porque a gente vai precisar fazer um tramite. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o segundo link aí da descrição e vai baixar esse aplicativo aqui direto da Google Play, o Ola. Ele trata-se de um VPN basicão, tá galera? E o que você vai fazer? Depois que você abrir ele aqui, você vai clicar aqui, ó, nos três pontinhos, entendeu? Vai ativar essa opção aqui, ó, um Locker, tá galera? E você vem aqui em Conf... e você vai clicar aqui, ó, na bandeira, tá? Clicou na bandeira, geralmente vai tá... o seu vai tá aqui, ó, Brasil. O seu vai tá desse mesmo jeito, né? Você vai clicar aqui na bandeira e vai selecionar aqui, ó, Tailândia, que foi um dos que eu testei e funcionou, tá? Não sei se em outros países funciona, mas você vai vir aqui, ó, Tailândia, tatatatã, tê, 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 t Ou seja, abrir Quando você clicar em abrir Ele vai abrir o jogo Aqui em cima você pode ver que tem um Cadeadinho, uma chavezinha Então essa chavezinha significa que o VPN está Funcionando Você clicou, galera, sucessagem Já vai iniciar aqui, ó, o Nova Legacy Tá ligado? Ó Beleza? Eu já jogo Então ele Obviamente está um pouco É... A frente, né? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou De... Tamo junto Valeu, falou Eu fui